De carro, em grupos pequenos, em função da pandemia, voluntários foram até o interior de Pato Branco, no Serra do Ronda. O objetivo era retirar do local esta grande quantidade de lixo acumulada às margens do Rio Ligeiro. Com luva e muita vontade, o grupo foi recolhendo grande variedade de lixo, com destaque para garrafas PET e isopor. Homem e natureza, natureza homem, uma relação intrínseca, necessária, por vezes desigual. Enquanto a natureza nos mostra todos os dias beleza como esta, de graça, nós vemos no mesmo ambiente, no mesmo cenário, a consequência da ação do homem, que deveria ter sido correta, ter mandado esses recipientes para destino correto, como não o fez, com a enchente, subiu, ficou as margens, poluindo o meio ambiente. Em pouco tempo de trabalho, o local foi ficando limpo, livre do lixo. Diversos bags ficaram cheios. O trabalho foi realizado a partir do grupo de WhatsApp do Irdes, Instituto Regional de Desenvolvimento Econômico e Social, mas teve a participação de muitas entidades e clubes de serviços, entre eles o Rotary Club, Remanso da Pedreira, Ministério Público, Secretaria de Meio Ambiente e Comunidade Haitiana. Nós fazemos assim, sempre, sempre limpar, ajuda o município, guardar nosso bairro limpinho. A gente depende do meio ambiente para viver, da natureza para viver. Então, enquanto as pessoas, todo mundo não se conscientizar, a gente vai fazendo a nossa parte, né? Vai chegar o momento que todos vão se conscientizar que não pode ser jogado lixo na natureza, que tenha o destino certo para cada coisa. O meio ambiente é uma das vendidas principais do Rotary, né? E é uma coisa que o Rotary quer trabalhar, principalmente, as crianças, que parte desde lá do início, essa reeducação, né? Então, é um trabalho bem importante, não só para a sociedade aqui, mas para o meio ambiente em geral, né? Infelizmente, a gente vê muita coisa, acúmulo de lixo, mas está sendo muito gratificante, a gente vê todo mundo empenhado nisso. Para as lideranças, a conscientização é a palavra-chave para impedir que isso se repita. Porque esse resíduo não chegou sozinho aqui. Por toda a logística que o município tem, de coleta regular, de coleta seletiva, mutirão de limpeza, é atendido a limpeza da cidade diariamente. E esse material, logicamente, vindo para a via pública, para a sarjeta, para o passeio público, com a ação da água pluvial, vai para as galerias e aí, nos remansos dos rios, acabam se concentrando esse material que polui aí o nosso ambiente, compromete a fauna aquática e traz uma série de transtornos aí para a natureza. E todo esse trabalho começou a partir de fotos de Rodinei Santos, que registrava cachoeiras no rio e se deparou com a poluição. Fazer a limpeza disso daqui, e que talvez nós possamos voltar aqui há 10, 15 anos e nunca mais ter esse lixo aqui. Que as minhas fotos e a ação, principalmente que foi feita hoje, reflita no futuro e que não tenha mais essa situação. Dá para dizer que o fotógrafo, assim como o jornalista, é um observador social e tem essa função social também? Eu acho que se a tua fotografia não impactar o coração das pessoas, eu acho que é infundável você fazer uma foto, porque ela tem que transmitir sentimentos e principalmente mudar a pessoa, das atitudes, principalmente a dela em relação ao meio ambiente. A limpeza deste local é o começo de um trabalho que deve ser ampliado. Nós estamos amadurecendo a ideia de fazer um grupo para mapear a condição dos rios aqui do nosso entorno de Pato Branco. fazer registros do que tem de poluição e depois relatar às autoridades para a busca de solução.